Olá, boa tarde, tudo bem com você? Você está no canal Trícia Martins, Rosas do Deserto. E hoje o tema do nosso vídeo é a troca de vaso das minhas Rosas do Deserto Arábicos. Gente, elas estão aqui, olha só, precisando de uma troca de vaso, né? Troca-se o substrato, troca-se tudo. Tá bom, meus amores? Então a gente vai fazer essa troca aqui com vocês, ó. Eu vou enquadrar aqui um pouquinho, porque eu pego o meu rosto, né? Eu pego as arábicas e a gente vai dar uma olhadinha nelas agora, tá bom? Está aqui, estão aqui, né? Olha só, cada uma mais linda do que a outra. Gente, elas não emitem muitas raízes, né? Como vocês sabem, raízes longas ou profundas. Estaria ótimo esse recipiente. Só que, como tem pouco substrato aqui, então pouca matéria orgânica para elas se alimentarem. Então, eu vou colocar no pote 11. Ó. Olha, essa aqui está bem gordinha. Essa aqui também, ó. Essa aqui. E a maior, que é essa aqui. Tá bom? E a gente vai já fazer esse replantio agora. Vou colocar aqui de ladinho, tá bom? E a gente vai fazer de todas aqui. A gente vai começar por essa aqui. Olha, a raiz dela não são tantas, ainda nem chegaram realmente no fundo. Mas eu já vou estar fazendo esse replantio aqui, ó. Olha, gente. Caiu aqui um pouco de... O potinho 11, já coloquei o isopor como drenagem e o substrato, tá bom? Então, eu não posso fazer assim muito demorado o vídeo. Vamos, então, replantado. Colocar pra cá. Pra trás. Olha essa fofinha aqui. As raízes dela não tem, né? Não é como a rosa do deserto obeso, que ela emite bastante raízes. Aí eu coloquei aqui, já deixei prontinho, né? O vaso com a drenagem, que eu isopor e um pouco do substrato só pra mim vir aqui e fazer o processo rapidinho. Gente, sempre tem que alinhar aqui o limite do vaso, né? O limite do vaso, ele é uma fenda que tem aqui ao redor dele mais profunda. Ou seja, o limite do substrato tem que vir até nessa fenda. E sempre tem que ficar sobrando parte do vaso pra cima. Por quê? Quando você regar, não cair substrato do vaso. E quando você adubar também, você for regar, o adubo não cair. Então, é pra isso, né? A serventia dessa demarcação que tem que você ver no seu vaso, né? Eu, normalmente, eu compro o vaso que tem essa demarcação. A maioria tem justamente é pra isso. E eu até nem fiz nesse aqui, ó. Foi bom eu comentar aí com vocês, porque eu já vou tirar esse excesso de substrato. Porque esse substrato seria o que ia estragar, né? Ia cair do vaso, então não tem porquê ele ficar aqui. Então, por isso, vamos ver a próxima. Ficou pendurado aqui. Aí, eu já vou removendo aqui esse excesso pra não cair depois, não estragar substrato. Aqui a próxima. E aí, essa daqui vai cair todo o... Tirar o excesso. Pronto. E aí, essa não tem nenhum tipo de podridão aqui. Tirar um pouco desse substrato aqui, que ele já tá, né? Tirando sempre a margem pra não cair, né? E sujar aí até a sua área, a sua bancada. Tirar aqui no cantinho. Parece que tá grudado no fundo, mas não tem raiz pra fora. Esse aqui... Vou tirar esse... Enraizamento da Arábica, como é pouquinho e não é profundo. E aí... 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 Gente, tem essa aqui das minhas polinizações, né? Que eu fiz aqui com vocês. Só que tem duas aqui no mesmo vaso. E essa daqui, ó... Ela tá crescendo pra cima e tá ficando exposta essa parte aqui. Eu não gosto de deixar exposta porque acontece queimadura só lá. E eu vou aproveitar pra separá-las, né? Porque não tem por que elas ficarem juntas, competindo. Olha só a diferença da Arábica pra obeso. Olha só o enraizamento onde já chegou no fundo do vaso. Por isso que eu digo que eu tô colocando elas em garrafa pet. Porque eu não dou conta, gente. É muito rápido. Eu vou usar essa pet. Vou colocar até um fundo aqui de isopor. Porque eu cortei a garrafa no meio. Deixa eu ver aqui se eu tiro esse excesso de... De substrato que eu quero colocar já esse novo aqui. Enraizamento pra essa gorduchinha aqui, ó. Aí eu vou colocar ela aqui. Tirar aqui um pouco do excesso. Fazer uma caminha aqui pra ela. Ó. Eu fiz o fundo aqui de isopor. Eu cortei a garrafa pet no meio. Tirei o gargalo. Usei a parte de baixo pra fazer outro replantio. E essa parte que a gente normalmente descarta. Eu cortei o isopor. Encaixei no fundo. E aí já fez, ó. Um vasinho pra essa que tava muito exposta. E essa aqui eu vou replantar aqui. No mesmo vasinho que ela tava. Vou pegar aqui os isopor. Pode ser pedação grande nesse daqui, ó. Pedacinho pequenininho. Só pra não ficar estragando o substrato. E aí eu faço isso. Essa daqui eu não sei mais o que é que eu faço. Eu acabo de replantar nesse potinho Quando eu vejo elas já chegaram lá no fundo Aí A gente não consegue vencer Pronto, ó Ficou cobertinho, ficou essa parte verde escuro Pra cima, essa daqui Do jeito que ela tá, como eu replantei agora Eu vou deixar cinco dias ela Sem sol pleno E depois eu ponho no sol pleno Ela já vai poder pegar aqui porque não tá com a parte Mais clarinha e exposta Agora a gente vai tirar essa aqui Vou ver como é que está Ficou com dúvida de pó e posso ter colchonilha, né? E aí eu não posso misturar no substrato Acho que estão com colchonilha Eu vou tirar aqui Ela tá super saudável Ela tá super saudável Não tem colchonilha, não tem podridão, não tem nada O que eu vou fazer é replantar agora mesmo Com substrato Com substrato aqui que eu tenho E deixar cinco dias sem Ela tava sem Não, essa daqui ainda tava com carvão Eu vou colocar agora o isopor Estou substituindo agora Ok Vou pegar dessa areia aqui do outro lado Eu queria colocar ela no vaso maior Só que agora eu fiz um pedido e ainda não chegou Ela já ficou certinha aqui nesse as raízes Nas bordas E aí eu não gosto mais Não tendo outra solução Aí quando chegar Eu não vou querer replantar ela de novo, né? Que eu mexi agora Lembrando aqui das bordas, tá? Sempre a gente aperta aqui nas bordas Por causa de não estragar substrato e nem a boca Gente, como é que eu faço pra controlar O crescimento dos galhos dela Fazendo a poda de folha Inclusive desse galho que é maior Sempre eu podo mais ele do que os outros Tá bom? Ó, a poda folhear Eu pego a tesoura e venho Eu acho que todos sabem fazer aí, né? Pega aqui, ó, e corta Deixa só a pontinha do cabine dela E vou cortando tudo Corta 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 Aí o que é que eu faço? Eu vou podar só dessa aqui Porque o maior galho, ó Tá vendo? Olha a diferença dele pras outras Enquanto ele fica se preocupando E tentando recuperar essa perda aqui Dá oportunidade pros outros se desenvolverem E assim que eu faço, né? Sempre eu tô fazendo poda folhear nela Pra equilibrar o crescimento dos galhos Pra não ficar aqueles galhos, né? Descompensados Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado Desse replantio, né? Das dicas e tudo mais Deixa eu levantar aqui E Ai Meu Deus E eu quero agradecer a todos Que ficaram, né? Que assistiram Que Quero crédito ao meu trabalho Tá bom? Que Deus abençoe a todos Tchau, tchau E tem outro solução